Galera, no vídeo de hoje, a gente vai bater um X1 com o Jiren, é isso mesmo, vai ser o Goku Blue vs Jiren aqui no Muscle Legends Mas antes de a gente bater esse X1 aí, galera, a gente vai fazer uma transformação Quer dizer, evolução incrível aqui, nesse servidor aqui, tá? Nós estamos em público E o X1 que a gente vai bater contra o Jiren, galera, vai ser lá no VIP, tá? Eu talvez... Eita, o que é isso, galera? Olha isso! Galera, é sério, eu acabei de entrar nesse servidor aqui, o cara tá mandando vários pets gold pra mim Nossa! E agora? Eu não sei o qual foi que mandou Olha isso, galera! Meu Deus do céu! Deixa eu aproveitar, galera! Nossa! Será que a galera é gringa? Vamos ver aqui, galera Quem? Como é que estás? A galera, não sei se é de Portugal, é uma língua mais ou menos assim, galera Mas olha isso, eu tô aceitando aqui, galera, tão mandando pra mim, ó Olha isso, galera, tá vendo aqui, ó? Ah, tem esse bairro aqui, me conheceu, o Drummond Blocks Me conheceu aqui, galera, muito top E era pra mim estar mandando pet pra eles, ó E eles estavam... Vamos mandar esses pets aqui pra eles, ó Vamos mandar também, vai Nossa, o tanto de gold, galera! Tá entregando pra galerinha também, tá? Esses gold aí, galera Vou ajudar aí Nossa! Vários gold? Não! Sério, galera, olha isso! Meu Deus! O cara deve fazer muito Duplicagem de pet Sério, galera, olha isso! Que top! Vamos ver aqui a minha... Vamos ver minha mochila aqui, ó Olha isso, galera, sério! Nossa! Tudo evoluído, galera! Isso mesmo, ó, tudo com mais de mil de força O bom, galera, desses pets é que ele já vem forte, tá? E o ruim é que quando você buga, você vai fazer ribite Você... Ai, não! Como é que você bateu o Goku Blue nas costelas? O cara me humilhou, galera! Daqui a pouco a gente, ó... E a gente já tem o suco dos deuses E a gente não vai precisar girar aí Esse suco aqui, galera, eu consegui com a quest e tal Ó, o cara tá mandando mais Nossa! Não acredito! Eu tô aceitando, galera! E eu vou tá, ó, quando a galera mandar trade pra... Nossa! Que pet, velho! Vocês tão vendo aí, galera? Nossa! É sério, galera, não tem nada combinado aqui, galera É sério, não tem nada combinado O cara tá mandando aleatório, ó Esse cara aqui, ó, só vai pro... É Brian, né? É isso? Ele tá aqui nesse servidor, ó E ele mandando pra mim pet, nossa! É esse mesmo, é, né? Olha isso! Não, tá de brincadeira, velho! Pra que desse tanto de pet, velho? Nossa! Olha isso! Nossa! Pets infinito aqui, galera, ó! E eu vou tá sorteando pra vocês, tá, galera? Eu vou fazer o seguinte Será que ele vai mandar mais? É brincadeira, não tem como desse tanto de pet, galera Então só vai pro Brian aí, tá, galera? Ó, Brian, 13, 13, né? E... E é isso, galera, ó Ele tá mandando bastante que eu tô aceitando Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer sorteio É... Dois pets desse E... Dois desse aqui, tá? No caso, um desse E outro desse, tá? Quatro pets eu vou tá fazendo sorteio aí Pros ganhadores E pra você participar desse sorteio, galera Você deixa o link do Roblox Eita! Não, assim não Aí não tem como o cara fazer sorteio O cara tá me matando É brincadeira, galera Então, deixa o link do Roblox, ó Se inscreve no canal Primeiro passo, tá? Se inscreva no canal aí Deixa muito like Ativa o sininho E deixa o link do Roblox Eu vou fazer o seguinte Essa semana É... Deixa eu ver Essa semana Acabando essa semana A gente vai fazer Dois sorteios por dia, tá? Durante uma semana Depois eu volto a fazer um sorteio por dia Pra galera Pra mim tá ajudando a galera mais rápido Vai ficar mais forte, beleza? Aí depois da próxima semana A gente vai conseguir voltar ao normal aí Tá? Com o código do Calais Futuramente Talgo Vai ser muita coisa Tipo, vai ser Seja membro Você pode ser seja membro Seja membro, galera Tem vantagem aí De você estar Ganhando pet todos os dias, tá? Então Se você conseguir Muito bom Se não Você logo logo Vou tá liberando mais vaga de VIP E também Tem como você tá ganhando no sorteio Que eu vou tá aumentando Mais chances pra vocês ganhar Então compartilha esse vídeo Pros amigos, galera Pra quem gosta do Musclegles também De quem gosta de evolução Beleza? E o vídeo do Jiren aqui Goku Blue No caso eu Nubinho aqui Vou bater o X1 com o Jiren Muito forte Beleza? Que ele vai ter uns 3 bilhões aí De força Então vamos lá Vamos começar o vídeo Deixa eu mandar um agradecimento aqui Pro Brian, tá? Antes da gente começar esse vídeo Do Mega Top E vou mandar aqui um salve pra ele E é isso, ó Mandei um salve aí pra ele Mandei aí um Tamo junto também É isso, galera Então vamos começar aqui Vamos bater um X1 mais esse cara aqui Vem tranquilo, filhote Vem Ó X1 mais um dragãozão aqui, galera Ó Dragão, como é o nome dele? É larva? Dragão de larva E esse cara deve ser forte, hein? Nossa O cara tem um trilhão de força, velho Não! O cara tem um trilhão de força O cara tem muita força, ó Mas É esse cara Ó pra isso, galera, ó Tem um trilhão O outro tem dois trilhões E aí você vai descendo, ó Dois bilhões Um bilhão Um bilhão E dois milhões Dozentos e dezoito milhões Dozentos e setenta e dois Dozentos e dezoito Aí vem um ponto É, um cento e quarenta e sete milhões Quarenta e oito ponto cinco Quarenta e dois Quarenta Vamos ver se esse cara aqui vai dar pet Eita Ou eu Ou ele ia me dar Ou ia dar pet pra ele, tá, galera? Então, ó A galera tem muita gente com muita força aqui E a gente vai bater X1 Vou mandar a galera bater X1 comigo Eu não conheço, mas eu vou mandar Vamos lá, então Ó, galera Eu tava mandando mensagem aqui pra galerinha Pra bater um X1 Pra quem fosse ver, né? E o cara mandou aqui um trade Então, todo mundo que manda um trade pra mim E não tem pet Eu mando o pet pra ele, tá vendo? Olha isso, ó Vou tá ajudando o cara aqui E olha isso Não tem pet que eu tô mandando pra ele, tá? Eu vou mandar assim, ó Fica o kit completo, tá? Olha isso, galera Eu nem conheço Não sei quem é Não sei se é de Portugal Não sei se é gringo Mas mandou trade e ganha pet Beleza? Belezinha E esse cara aqui? Esse cara não é o forte lá? Deixa eu ver Esse cara aqui tem um trilhão de força Será que ele tá pedindo um pet pra mim? Ou ele vai mandar pet também? Galera, tem muito pet, velho Meu Deus Olha isso Esse aqui quer pet? Ou vai mandar pet também? Ó Eita, mataram o carinha, velho Olha aí Não Sério, velho A galera tá mandando pet Tipo, eu tenho quem duplique também, galera, tá? Então, nossa Geraldo tá mandando pet aqui pra mim Tô com vários pets aqui No meu estoque agora Tanto como pet de Robux Tanto como pet aqui Ó Vamos ver Esse cara aqui vai querer pet Eu tenho certeza Então vamos dar pet pra ele Vamos lá, ó Vou mandar dois desses Tá bom, né, galera? Mandei pet pra galerinha geral aí É... Pra dois Agora eu vou desligar o trade E é isso E a gente vai começar a bater o X1 Pronto, eu falei pra galerinha Todo mundo bateu o X1 Eu não conheço ninguém aqui Né? Mas obrigado a todo mundo que mandou pet pra mim Que eu vou tá fazendo sorteio E entregando pra quem não tem também Beleza? Pra ficar forte Imagina você conseguir equipar Dois pets Ou quatro pets desse aqui, galera Sem bugar Já tá dando 1.075 de força, ó 1.000 de agilidade 1.000 de durabilidade Muito top, galera É sério É muito forte esses pets aqui Então a gente vai começar a evoluir, ó Eu acho que não tem ninguém noob aqui, né? Todo mundo é forte Ó, vamos bater esse aqui pra ver Vamos bater X1 mais esse Vem Não corra não Vem tranquilo Vem tranquilo X1 Vem pra cá X1 isso Vem tranquilo Tome nos peitos Vem, Beikuzinho Tome Não! Ai, bem nos olhos Matou o Goku Blue Noob Top demais, galera Vamos lá Vamos se inscrever aí Tá? Vamos deixando o like aí, ó E eu já vou tomar o suco dos deuses Porque eu tô apanhando muito aqui Eita! Eu falei X1 todo mundo E a galera tá batendo X1 mesmo, ó Todo mundo tá se matando ali, ó Então a gente vai já Começar a evoluir Vai, suco dos deuses Nossa, chega a cair aqui, galera Olha o tamanho Você viu o tamanho que eu cresci muito rápido Então tome nas canelas Tome Ainda eu tô fraco, hein? Tô muito fraco Qualquer um pode me matar, galera Até um noob pode tá me matando Eu vou colocar aqui no tamanho 2 Antes que a goi me mate E a gente vai pegar um pouco de força Olha o poderosão, ó Olha isso Vamos lá Vamos pegar um pouco de força Não, o cara vai me matar Vai rápido Durabilidade Pega a durabilidade rápido, galera E força rápida, ó 382 mil E como vocês podem ver aqui, galera Eu tô com 123.711 rebite, galera É isso mesmo 711 123.711 É muito rebite pra não acabar mais, né, galera Então bora que bora Que o vídeo hoje vai tá top demais Olha isso Só galera forte ali, ó Um milhão de força Um milhão de força Vamos bater um x1 com a galera aqui, ó Vai Tome É, aqui só tem caba forte Aqui não tem nem chance pra mim, galera, ó Só gente forte, ó Olha isso Só menina poderosa aqui também Olha isso Meu Deus do céu Só gente de bilhões ali Tudo junto reunido ali, ó Se eu tivesse pet bugado aqui Ficaria fácil, né Mas como eu não tenho pet bugado Então eu meio que Eu vou tá só morrendo Mas no servidor Quando for bater o x1 com o Jiren Eu vou tá Eu tô sem velocidade, né, galera Deixa eu aumentar aqui minha velocidade Que eu tenho velocidade aqui sobrando aqui Beleza 250 Então vamos vir aqui Onde a gente sempre pega, né Durabilidade e força rápido Então a gente pega a pedra Beleza Então a gente tem que bater a meta aqui De pegar aqui 5 milhões aí De força Não, 5 milhões de durabilidade Não é isso 5 milhões de durabilidade A gente tem que pegar aqui Vamos que vamos, galera Eu quero subir no rank Olha, galera Como tem Galera tem muita força Milhões de força Então esse servidor aqui Foi certinho pra mim Além de tá ganhando pet Eu ganhei pet de robux E pet de gold, né Que eu falei até pro Como é o nome dele? Do rapaz Eu esqueci, galera, o nome dele O rapaz que duplica pet pra mim também Tem o ruboblox Tem vários aí que duplica bastante pet Que eu vou sorteando pra vocês, tá Então não esquece, galera De deixar esse like aí Maravilhoso, beleza? Então bora aqui, bora A gente tem aqui Oxe Eu achei que eu tava malhando Ah, tô sem autoclick, galera Por isso, ó Logo eu vi, eu apertei Pra você que tava farmando Não tava Beleza, ó Liguei o autoclick Agora vai Ó Olha a diferença, galera 5 milhões de força Então vamos completar aqui 5 milhões de durabilidade E a gente já parte lá Pro rei do músculo E brincar um pouco com a galera Antes de a gente ir pro VIP Mostrar os pets Que tá bugando também Coloquei pra bugar de madrugada Até agora de manhã, tá Até o horário que eu tô aqui Que é meio de pouco, eu acho Então, beleza Bora aqui, bora Ó, galera Eu nem precisava dar pausa, tá Eu nem dei Quer dizer, eu nem dei No caso Só que eu cortei um pedacinho aqui, ó A gente já tem 6 milhões aí De durabilidade, tá Isso é viu Goku Blue e com Rose Então a gente Vamos testar a força desse aqui já, ó Nossa Ô, louco Meu Deus, galera Que soco eu levei Olha isso Nossa Eu falei brincando ali Vamos testar a força do cara Eu achei que o cara Não ia me matar com um soco Vamos ver esse Tome Vem tranquilo Vem tranquilo, então Esse aqui é forte Esse aqui é forte Esse aqui é forte Esse aqui tá fazendo a dancinha, ó Shadow Tá fazendo a dancinha, ó Menino é forte Esse aqui é o Brian Ó, o Brian aqui, ó Salve, Brian Brian me ajudou bastante aí com os Gold, ó Muito bom Valeu mesmo, Brian Então vamos vir aqui Vamos pegar esse nas costelas Tome Nossa Nossa, véi, que soco eu dei no cara Galera, então deixa muito like aí E se inscreve Ativa o sininho Porque logo logo vai vir uma atualização mega top Eu tenho certeza Vai vir novas quests Eu quero estar ensinando vocês como fazer Essas novas quests Igual eu ensinei pra vocês fazendo essas aqui, ó Você vê que minha quest tá completa, ó Tem a setinha verde aqui em cima, tá? E você ganha cinco desse aqui, ó Se você completar as quests daqui, tá? Então vamos ver se esse cara é forte aqui Vamos ver Ó, esse aqui é fortão Eita Nossa Só dei um soco no cara E o cara foi e voltou com tudo ali, ó Mas beleza A gente vai pegar a durabilidade Ó, galera Vamos fazer aqui Antes da gente ir pro VIP Vamos tentar pegar a força até De 149 milhões, beleza? E a gente vai pro VIP Nem que o vídeo fique grande aí Mas a gente vai pegar uma força incrível aqui De 140 É... Meio que chegando aqui a 149 milhões de força Beleza? Bora lá, então Vamos partir lá pro rio do músculo Pegar a durabilidade E pegar um pouco de força Só que pra mim pegar o rio do músculo aqui Vai tá difícil, galera Tem bilhões de força, né? Então vamos ver quanto eu tô ganhando aqui Vamos lá Ó, 6.18 milhões por clique Vamos ver aqui Quanto que vai subir aqui de durabilidade Porque eu tô só morrendo Então eu não quero ficar morrendo toda hora, né? Vamos pegar aqui uns 200 milhões de durabilidade Rapidinho Ó, a gente já tá chegando aqui nos 200 milhões Bem rapidinho, galera Nem pause também eu dei Só recortei, tá? Ó, e olha isso Nossa, tem um cara batendo X1 comigo aqui Vários, galera Vários batendo X1 aqui comigo Vem tranquilo, Filote Vem todo mundo Esse cara aqui acabou de me bater na estante Galera, não sei se vocês percebem Mas quando a gente tá Pode vir, vem tranquilo Tome nas costas Ó, já tô conseguindo Aguentar bastante soco, ó Quando você tá pegando durabilidade, galera Você percebe que sua vida vai baixando E vai carregando mais Tá? Nossa, quem matou esse? Não foi eu não Mataram o cara aqui, ó Vamos pegar esse então Tome Vem tranquilo, Filote Ó, tô tirando dano desse já, ó Eu tenho que dar um jeito De pegar o Rei do Músculo Então, quem tá com o Rei do Músculo Aqui é esse aqui, ó Vamos ver se ele é forte Esse aqui, ó Tem 150 milhões de força Então, vou ter que pegar bastante de força Sai daí Sai daí, você também Vamos pegar aqui Esse aqui é o Brian Não pode matar o Brian agora não, ó Então, a gente tem que dar um jeito De tirar aquele cara Do Rei do Músculo Aí, como ele tá com a pedra A gente não consegue jogar ele pra fora, né? Senão, ele ia crescer o tamanho E jogar ele pra fora Mas, por enquanto A gente pode pegar Na área de 30 rebites ali E algum pouco de força Beleza? Então, vamos fazer isso rapidinho Pra o vídeo ficar top demais Bora lá Vamos partir pra cima Bora que bora Vamos ver se aqui é forte, será? Tome Nossa, só dei uma Ó, já tô ficando forte, não Já tô conseguindo matar a Gwen, hein? Ó Esses aqui são os brabos, galera De bilhões aí, ó São os de bilhões de força Top demais Salve aí pra eles, né? São mega poderosos Então, galera Se não me engano, galera Eu tenho muito Tipo trilhões na minha conta Patrícia Drummond Depois eu mando um print pra vocês Então, acho que foi esse cara aqui Que me matou Deixa eu ver se ele tá me matando Ó Matei, não Nossa, matei, galera Olha isso O cara Ou foi esse aqui que me matou E agora eu não lembro Vamos ver Ó Foi esse aqui, então, ó Tá tirando bastante dano de mim Vou jogar ele na água Cadê? Joga ele na água Tome Vai pra água Pra você aprender Cadê ele? Vai, caiu de novo, né? Então levanta Vem, X1 Vem pro X1 Vem pro X1 Nossa, e eu tô morrendo, hein? Tô chamando o cara pro X1 Mas minha vida tá baixando, ó E a vida dele tá cheia Ele tem muita força aí Tom, me matei? Matei o cara Não entendi Eu achei que eu não tava matando não, galera Ou não Matei foi o outro Eu matei aquele Nossa Eu matei aquele que eu joguei na água Ele veio de novo Corre, pega a durabilidade A gente vai pegar um pouco de força Pera aí Vamos pegar um pouquinho de força Cadê? Cadê a pedra? Apareceu o nome? Aí, boa Vai E o cara tá zangado, hein? O cara quer me matar de todo jeito agora Olha lá, ó O cara tá zangadão, velho Comigo porque eu matei ele, ó Esse aqui, galera Quanto de força ele tem? 272 milhões aí de força É muito forte, tá? Ele... Só que assim No caso Se fosse o de 150 milhões Olha lá, ó Eita Pera aí Eu consigo... Eu acho que eu nem consigo tirar dano dele, galera Ó Toma Toma nas pernas Ele vai ficar pequeno de novo Eu faço o quê? Eu pego a pedra pra pegar mais força, ó E se irrita, hein? O cara deve tá irritado, ele Vem x1, vem x1 Deixa eu só pegar um pouco de força primeiro Que a gente bate um x1 daqui a pouco E olha, ó Você vê que eu nem morro, galera Eu demoro, demoro morrer, ó Eu achei que ele pegou a pedra sem querer Nossa, vem x1, filhote Vem Batendo x1, galera Olha, eu tenho 24 milhões de força Contra 200 milhões de força Só que aqui, ó Eu tô batendo na pedra pra pegar a durabilidade Tá vendo, ó Nossa, que x1 incrível Vou bater x1 mais esse cara Vai ser minha meta agora Vai ser minha meta essa Vai ficar o vídeo de uma hora de relógio Mas aí a gente vai Bater todos os recordes aí, galera E a gente fazer o vídeo Eita Acabei morrendo aí, ó Goku Blue, hein Esse Goku Podia ser o Goku Sombrio Mas não é, tá, galera É o Goku normal aí Igual na tamba aí Que vocês podem ver, beleza? Vou tentar segurar esse suco no máximo aqui Esse cara dançando aqui A dança do passivo Você acha que eu não sei dançar, não, é? Tá achando que eu não sei fazer a dancinha também, não? Eita, o que foi isso? Benaro quer fazer a dancinha, galera Olha isso O cara me jogou muito longe Nossa Eu ia fazer a dancinha mais o cara, velho Nossa, não Ia ficar bonitinho Os dois dançando de um lado do outro, né? Vamos ver se ele tá fazendo a dancinha Tá aqui ainda, só voou eu? Ah, não Tá errado isso aí Só eu que voei? Pera aí, galera Ó, fazer a dancinha aqui Pera aí, vamos lá, ó Dancinha Vai, dancinha Ó Só vai puxar um aí Só vai pra galerinha Isso é um gringo, né? Eu acho, ó Olha isso A galera vai se irritar nesse tanto Vai acabar matando Olha lá, todo mundo fazendo a dancinha, galera Olha que top Eu não conheço ninguém aqui, tá, galera? São tudo aí Acabei entrando aleatório aí Alguns mandou pet pra mim Olha isso Que top, hein? Olha isso Ó, ó, ó Olha que incrível Ó, gente É top demais Ó, ó, ó Ó o golpão, ó Olha isso É, velho Vai brincando, ó Todo mundo fazendo a dancinha Bora lá, todo mundo Geral, vamos Deixa eu ver Eu tenho mais a dancinha Tem essa aqui também, ó Essa aqui é tipo Aquecimento, né? Um aquecimento aí pra gente ficar Mas é isso, galera Tô curtindo aqui Tô curtindo aqui nesse servidor Vamos brincar mais um pouquinho Vamos brincar mais um pouco Agora a gente vai vir aqui Que a gente tem que pegar Um pouco de força Olha o cara do rei do músculo Tá solto Tá solto o cara do rei do músculo Vai, vai Pega o rei do músculo ligeiro Vai que você consegue X1, galera Vai, eu consigo Eu consigo Eu sinto que eu consigo Eu vou conseguir pegar o rei do músculo Isso Só joga ele pra fora Joga ele pra fora Se eu conseguir, galera Eu vou pegar a força rápido Olha isso Tome Tome Olha isso, eu vou conseguir Tô quase Tô quase Ele tá quase morrendo Se eu pegar o rei do músculo Já era Cadê ele? Ele correu Não, 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 não Ah, mas ele morre, né, galera Eu consigo matar ele, é Eu consigo matar ele aqui, ó Tranquilo Ó Ó, ou ele cai Ou ele vai pular Nossa, quase que eu jogo ele pra fora Quase, galera Cadê ele? É outro que tá com o rei do músculo agora? Não é o mesmo ainda, ó Mas eu consigo Pode ficar sossegado Que eu vou conseguir pegar esse rei do músculo E a gente vai ficar mega poderoso Beleza? A gente vai pegar vários milhões de forças Se ninguém vir me matar, ó Pronto A gente vai usar aquela estratégia, tá? A estratégia que a gente usa de sempre Vamos lá 40 milhões Só não buga E 60 milhões É o tamanho de 60 milhões É o tamanho exato aí Da gente conseguir jogar a galera pra fora, ó Tome Joguei Eu joguei um aí Consegui Nossa, consegui Consegui, não foi? Consegui Isso, boa Agora a gente vem aqui Tamanho 2, ó Consegui pegar o rei do músculo E fiquei mega poderoso E olha onde eu vim parar, galera Olha isso Nossa Então a gente tem que aproveitar Pegar o máximo de força Que a gente puder Beleza? Olha isso O poder, ó Eu tenho certeza que vai vir um monte de gente Querendo me matar aí, ó Liguei o auto-click E a gente vai pegar aqui, ó Vamos se dizer aqui Vamos subir aqui no rank Nossa, olha a força da galera, velho Olha isso, ó Tudo acima de 40 100, 150 milhões E o vídeo já tá ficando muito grande aqui E o Goku Blue aqui Tá ficando mega poderoso também, tá? Então vamos tentar segurar o maior tempo que a gente puder aqui Pra gente ficar forte Beleza? Bora que bora Olha a galera, tá se matando ali embaixo Olha lá, ó Batendo o Shizu Não Tão se matando tudo E o cara vai querer me matar, olha lá, ó Vou fechar aqui, galera Só pra vocês verem, ó O cara tá dando golpe da morte, olha lá, ó Pra tentar me matar, ó Por enquanto também Entendeu que eu tô poderoso, né? Ó, o autoclipe tá ligado Olha isso Olha essa aura, galera Ao redor de mim Nossa Pudei demais, ó Tá subindo no rank, ó Já cheguei a 48 milhões, ó Já passei aqui daquele de 40 Já passei de 48 E agora tô em 50, galera Vou ver se eu consigo pegar Acima de 100 milhões Pra gente bater o Shizu Incrível com aquele que me matou lá na área de 30 rebite, tá? Bora que bora Bora que bora Segura o máximo que puder Galera, é o seguinte Chegou duas pessoas aqui Tavam lá fora Que eu acho que deve ser de bilhões de força, ó E eu não sei não Se eu vou sobreviver agora, hein? Se qualquer um desses de bilhões aí Me der Qualquer golpe da morte Qualquer tipo De coisa aqui Eu vou acabar morrendo Olha, a gente já tem 72 milhões, ó Tô subindo muito rápido no rank E eu tô só esperando a galera Tipo, vai querer me matar, ó Vamos tentar completar aqui Os 100 milhões A gente para, tá? Essa é a meta 100 milhões A gente bate um X1 E a gente vai pro VIP lá Bater o X1 Mais o Jiren, beleza? Vai ser esse vídeo incrível Que vocês querem assistir Mas se vocês puderem assistir até o final, galera Do começo ao final Eu vou agradecer bastante Porque o vídeo tá ficando top demais Beleza? Ó, por enquanto ninguém fez nada Por enquanto ninguém quis me matar ainda Mas eu pulando daqui A gente vai pegar e bater X1 Incrível aí Vamos que vamos, galera Olha isso Tanto de gente aqui embaixo A maioria deve tá me conhecendo, galera Eu acho que sim, tá? Pelo que eu tô vendo aí Que a galera não tão, tipo, meio que Me atacando, entendeu? Mas aí quando eu começar a atacar eles Eles vão querer me atacar É mais ou menos isso, ó Falta 6 milhões Olha isso, ó Ó, vou passar daquele, ó Vou passar daquele de 100 milhões, ó Olha isso Fica olhando Olha a velocidade Sem pet bugado, tá? Lá no VIP sim Eu vou tá usando pet bugado Olha isso Olha só o tanto de gente aqui, ó 100 milhões passei agora Do outro ali, ó Olha, não É muita força a galera tem Então vamos tirar essa aura aqui rapidinho Vamos tirar essa aura aqui E vou deixar Perder o rei do músico Fechar aqui, ó Pronto Só perder o rei do músico Dá pra tirar essa aura aqui Porque não dá pra ver nada, galera É isso mesmo, ó Então passei o rei do músico Pra galerinha aqui E agora eu vou chamar a galera Pra bater um X1 Ou é bom pegar um pouco de durabilidade, vai Um pouquinho de durabilidade aqui rapidão Ó, galera Peguei um pouquinho de durabilidade aqui Vamos ver quanto a gente tem 550 Vamos completar 600 milhões Pronto Já completemos aqui Passemos aqui no caso de 600 milhões Então vamos ver aqui Qual é a galera mais forte aqui, ó Vamos lá, ó Todo mundo aqui é forte, galera Olha o X1, tá vendo, ó Já ataquei um aqui O cara já atacou, ó Tá vendo, ó Olha a galera me atacando aqui já, ó Falei pra vocês A galera ataca quando vocês atacam eles, tá vendo? Se se tira ameaçado Olha o cara dançando aqui de novo Eita, o Brian aqui, ó Então vamos lá, galera Aqui a minha meta era bater o X1 Com aquele cara lá Nossa, o que é isso? Entrou um falcão, galera Olha o tamanho disso aqui Eita, os Kainago Sem querer Foi lá o cara Eu fui olhar o cara ali, ó E acabei caindo ali Pera aí que vou entrar Quando morre Ou não Tá no tamanho normal Pensei que Olha isso, galera, ó Esse cara aqui deve ser forte, hein, ó É o Bled Deve ser isso Ele tem 622 bilhões aí de força É bem fortão, né, galera E ele tá com Aquele coisa do Carnificina lá Do Venom, tá vendo? Nas costas Que eu até fiz vídeo já, galera Muito top também Vamos ver se essa galerinha aqui é forte Eita, o Brian Vamos, X1 todo mundo Vamos pegar o cara aqui da área de Tendria Rebite Que ele me matou aqui Vamos ver se ele vai tá aqui ainda, ó Tá aqui Ele mesmo, galera, ó Agora sim, hein Você tem 200 e pouco milhões, né? Ó, mas eu consegui tirar dano dele, galera Olha isso Consegui tirar dano dele, ó Vem tranquilo agora Vem Vem tranquilo Ele fica flutuando, ó, galera, ó Deve ser algum Como é que fala? Algum emboate, né? Vamos ver se ele vai vir aqui Bater o X1 mais eu Que agora Nossa, pode vir tranquilo O cara com 600 milhões Eu vou jogar na água, vai Vou jogar você na água, vai Vai tranquilo Eita Não Olha o tamanho do monstro lá Galera, tá vendo? Eu acabei caindo sem querer Foi sem querer que eu cliquei no mouse aqui No mouse não No teclado Que ele acabou indo pra frente Mas beleza Aqui a gente vai, ó Deixa eu tirar esse suco aqui Senão eu vou acabar perdendo Esse suco aqui E aí eu na outra evolução Não vou conseguir fazer Então beleza, bora Ó, ele deve estar eficaz Parece, galera, ó Vai Eu sei agora se ele vai ficar Ó, peraí Eu sei agora se ele vai ficar Se ele vai ficar ou não, ó Veja o que eu vou estar fazendo aqui Ó, tamanho 1 Peraí, tamanho 15, né? Tamanho 15, ó Olha isso Eu vou saber agora Se ele vai ficar ou não, ó Se prepara Que vocês veem ele voando, hein, ó Tome Eita, quase Acordou? Será ele? Ó lá, acordou, galera Acordou Bem na hora que eu jogar ele na água Tome Joguei? Nossa Eita, X1, galera X1, os caras estão me batendo Não Minha vida está baixando Pronto, vem Pode vir agora Tome Vem tranquilo Vem tranquilo agora X1, geral aqui, ó Tome Joguei lá na água Caiu na água? Caiu? Não caiu não? Não, o cara é muito rápido, velho Sério O cara é muito rapidão Tome Vem, X1, vem Que agora eu consigo bater um X1 Mas você Tanto eu consigo tirar a vida sua E você consegue tirar a minha também Vem Vai Ou você morre Oxê Peguei sem querer também aqui Peraí Ah, esse aqui me conheceu, galera Pensei que eu ia matar ele Mas, ó Derrotar, no caso, né? Vamos derrotar esse aqui, ó A minha meta é essa no vídeo, galera Derrotar esse aqui, ó Ele me humilhou Me derrotou E a gente vai derrotar ele E a vida Se ele não fugir, né? Que a vida dele está amarela Ó, fugiu Está fugindo, galera Está fugindo A vida dele amarelou Olha lá, ó Ele fugiu Vai, vai, vai Mais um pouquinho, galera Eu vou conseguir Mais um pouquinho Vai, 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 vai Ih, o cara está entrando no meio também Vai, vai, X1 Estou quase matando ele, galera Olha isso Vai, está ficando vermelho Está ficando vermelho Não corra, não corra Não corra X1, insano A vida dele está vermelhando Está vermelhando, galera Mais um pouquinho A gente vai bater Bater a meta que a gente veio Fazer aqui, ó O cara está entrando no meio da briga Sai Sai do meio da briga Estou quase terminando Sai, sai Tome, consegui Eu falei que eu ia conseguir, galera Está vendo? Nunca desista aí De você conseguir bater a sua meta Que você veio fazer Beleza, galera Então é isso, galera Vamos para o VIP aqui Porque o vídeo ficou top demais Já ficou grande Mas vai ser Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Então assista até o final Que está ficando top Topzera, né? Está ficando topzera demais Então é isso Bora que bora Então é isso, galera Já estou aqui no meu VIP E o vídeo vai ser insano Igual eu falei para vocês Vai ser aqui o Goku Blue Versus o Jiren Que vai me ajudar para fazer esse vídeo aqui É o Omega Salve aí para ele E também vai estar participando aqui Está com a gente aqui na brincadeira É o Reaper Deve ser o Reaper Juninho Vou chamar ele de Juninho Que é mais fácil, tá? Então o Juninho também vai estar fazendo um vídeo X1 aí Quem quiser ver, galera Vai deixando o like aí, tá? E comenta aí Qual o personagem que eu faça com vocês No X1, beleza? Para quem não sabe, galera Eles aí são Uns são membros, tá? Tem gente que é membro também no meu canal Tá? No meu VIP E uns usou o código do Kawai Que a vaga do VIP acabou Tá? Do Kawai Mas eu vou estar liberando assim futuramente Que quando eu estiver liberando Eu vou estar avisando Beleza? Então, e o seguinte Então aí você pode estar usando Seja membro E semana que vem Eu vou estar fazendo Dois sorteios por dia Tá, galera? É isso mesmo Duas pessoas vão estar ganhando A partir da semana que vem Mas por enquanto Eu vou deixar ele Alguns dias aqui no meu servidor Pegando força também Eu acho que ele não Deixa eu ver Quanto que é de rebiche Ele tem 1480 Então eu tenho vários pets Eu vou estar dando um pet bugado Para ele pegar mais força E ajudar ele Vou retribuir O que ele fez comigo Beleza? Então eu vou falar para a galera Aqui O cara aqui O Jiren Que já está pronto Para bater o X1 Já está mirando aqui Então eu vou falar Para eles entrarem na contenda Rapidinho Antes que comece Pronto Eu falei Vamos contenda agora Vamos ver se a galera vai entrar Eu entrei Já vai se entrar agora Vai entrar todo mundo Então acho que não deu tempo Eles ver Entrou boa Isso sim E aqui galera O que vai acontecer Eu vou apanhar Porque eu estou com 100 milhões A galera tem bilhões de força Só que eu tenho o Patrício Drummond Para me ajudar aqui Com os pets bugados Eu vou mostrar para vocês Então já vai deixando o like galera Ele já está falando Está vendo A galera Mangando aqui Cadê ele? Ele mandou mensagem aqui Vocês viram? Vou mostrar para vocês aqui Drummond Você já era O Rui Pijunin falou Porque ele tem 1 bilhão de força Mas o que vai acontecer Eu vou pegar vários bilhões Rapidão Vou morrer rapidão Não Já estou morrendo Olha isso Nossa Aguentei bastante Não Mataram o Goku Blue Galera Me humilharam aí Mas vocês vão ver O que vai acontecer Já vou mandar trade para mim Muito bom Vou mandar trade para mim Pegar os pets bugados Beleza? Deixa só eu Farmar um pouquinho Para me saber Qual os pets que tem lá Porque tem vários pets aqui Então é isso Antes de começar a contenda Vamos mandar trade rapidão Porque eu quero pegar os pets Senão Não vai dar tempo Vamos pegar os pets rapidinho Aqui eu já fiz um farm Então já sei quais os pets Que estão bugados E os que não estão Eu vou pegar os 5 Tá galera É isso mesmo Vou tentar pegar os 5 pets aqui 5 5 pets bugados E vou aceitar aqui Rapidão Pronto Aceitei aqui os 5 pets bugados Galera E a gente vai equipar ele Então eu falei para a galera Que está tudo liberado E a galera vai me matar Não Corre Eu falei Já está tudo liberado Porque começou a contenda E eu esqueci de ativar Mas eu já mandei trade aqui Eu já vou equipar os pets É isso mesmo galera Todo mundo que estiver aqui Vai estar batendo em x1 Beleza? Então deixa eu Eita lá Estão me matando de novo Vou equipar os pets aqui Rapidão Olha isso Quando eu voltar Já vou voltar brabo galera Olha isso Olha isso 3 milhões cada pet Não é isso? Corre Não Já equipou os pets E agora o vídeo vai ser insano Galera Se preparem aí Se preparem que eu vou entrar No rei do músculo rapidão Corre Que eu vou pegar muita força Espera aí Vou pegar bilhões agora Vou pegar bilhões aqui Em alguns cliques Vai vai Rápido Vai vai Pega força Vou ligar nem o autoclique galera Olha isso Vamos ver quanto estou ganhando 25 milhões Vou evoluir A galera está farmando durabilidade Olha isso 25 milhões Está bom né galera Eu achei que ia pegar mais Mas está pegando 27 agora 27 e 25 Não é isso? 50 milhões por clique Vou subir agora no rank E está liberado E o cara não vai querer Deixar eu ficar forte Vai pula Corre Corre para o outro Sempre para o outro Coisa aqui Corre Ai Corre Senão você vai morrer Vai Pega isso Agora vou pegar durabilidade também Aqui pega durabilidade e força Vai Corre Está tudo liberado galera Quem for mais lá no outro Olha isso Daqui a pouco eu vou bater O Jiren galera Ele tem aqui 4.5 bilhões Será que eu consigo pegar 4.5 bilhões aí galera E bater um X1 com ele insano E conseguir delta ele Bom Isso aí ainda não sei Mas a gente vai tentar No máximo Para ver se a gente consegue Descobrir Pegando muita força Bora lá Já estou quase chegando Perto aí Do Juninho Né galera Isso aí Juninho Vou estar derrotando primeiro Juninho Vou pegar um bilhão aqui Já vou bater um X1 Olha isso Nossa estou ganhando 6 milhões de força Não é isso? De durabilidade Ou 6 milhões de durabilidade Vou pegar um bilhão Vai Um bilhão Vamos completar um bilhão Um bilhão de força Um bilhão de força Isso mesmo Já foi Então vamos lá Vamos bater um X1 Vou testar aqui minha força já Vem Juninho Vem Juninho Vem Juninho Olha o Juninho está forte ainda Vamos ver Tomo matei? Não Aí muito fácil Vem agora Vem você Jiren agora Jiren Vem Jiren Vem tranquilo Nossa o Jiren está muito forte Me deu um soco Mas minha vida foi toda Vou pegar a durabilidade Quanto eu ganho de durabilidade aqui? Quanto? Quanto? 12 milhões? Tome Nas costas Tome Olha Juninho de novo Não Me mataram Galera Mas você viu que eu consegui matar o Juninho Muito rápido Eu não sei se ele já estava morrendo Mas eu consegui Vamos lá Vamos partir para cima Vamos partir para cima Que o negócio está insano aqui E esse espete está me ajudando bastante Galera Quem quer mais X1 aí Deixa muito like aí Porque a gente vai fazer vários vídeos Batendo X1 aí com os inscritos Então aqui a gente tem Aqui o Brian Tá E cadê Galera Saiu lá o outro Ah não O Brian né Tá certo Eu pensei que ele tinha saído Uma da Pet bugada para ele Para retribuir Vou deixar ele uns 2, 3 dias aqui No meu VIP E depois A gente vai bater um X1 também Com o Juninho Aí vocês quem pede O próximo personagem Beleza? Se é o Boruto Versus outro Ele comentou aqui do Boruto Mas não sei se é ele Que é o Boruto Juninho agora Eu e o Juninho Vem Juninho Juninho vem Nós dois Amarelo a vida dele A minha está verde ainda Matei Não Juninho Esse aí está Está apanhando Como é que você quer bater um X1 comigo? Só que é assim galera Quando eu bater um X1 com o Juninho Vai ser o seguinte Eu vou estar Meio que zerado de força Ele vai ter vários bilhões de força Igual está acontecendo aqui Então está aqui E quem achou muito parecido E quem achou muito parecido O meu nome dele galera O Jiren Versus o Goku Quem achou muito parecido Vai deixando muito like Deixa muito like E compartilha para os amigos Para você ver a evolução Do Goku Blue Versus o Jiren O Jiren está me batendo Até umas horas Mais um soco Eu morro Vai Mais um soco Eu morro Eu estou pegando Bastante durabilidade Um bilhão De durabilidade Eu já tenho Eu tenho que pegar 4 bilhões E pegar várias forças Várias forças Vamos pegar um pouquinho de força Vai Vou pegar mais um pouquinho De força aqui Cadê É isso Vou pegar um pouco de força Aqui o máximo que eu puder Beleza Vamos lá Bora aqui Bora galera Mandei ele entrar na contenda Mandei a galerinha Entrar na contenda Eita Goku Blue galera Ativou o modo Blue Vamos lá Contenda Será que eu ganho galera Vamos pegar aqui Agora Juninho Já era Eita galera Vou falar com ele também Já era Juninho Vou falar ele Pronto galera Já falei que ele está frito Vai morrer Ele falou comigo Eu falei com ele também Né galera Que agora eu estou muito mais forte Que ele Cadê o Brian O Brian não está batendo Um X1 galera Você queria bater um X1 comigo E o que pode me matar aqui É só o Jiren mesmo Tá vendo O Jiren tira bastante dano Mas olha Você vê que ele está demorando Eu quero pegar o Juninho Juninho já morreu? Será? Morreu ainda não Vai Pega o Juninho Caiu e morreu Matei Matei o Juninho Matei o Juninho Cadê você? Vem tranquilo Vem Vem Jiren O Jiren está demorando muito De me matar Eita O Naruto entrou com 5 bilhões De força E eu quero me tornar o mais forte Aqui Goku Blue Se tornar o mais forte Mais poderoso No Muscle Edge Vem tranquilo Galera esse vídeo está insano Quem quer mais vídeos assim Deixa muito like Para mais vídeos top De X1 Cadê? Vem Jiren Está com medo Está correndo Já é? Nem fiquei forte ainda Não corra não Vem X1 Nem corra Eita Cadê meu rei do músculo Eita Sai Juninho Você pegou meu rei do músculo Tome Tome Você pegou meu rei do músculo Sai Ele está correndo Está correndo galera O Juninho está correndo Olha lá Está correndo do X1 Está correndo do X1 Cadê você? Está correndo Não vai aguentar não Nossa Eu ri muito Galera Galerinha Isso aqui não pode correr Tem que bater o X1 Tem que enfrentar Vem tranquilo Vem tranquilo Vem Eita Me mataram galera Nossa Eu estava com pouca vida Então me mataram Muito rápido E a gente vai pegar Muita durabilidade E muita força A partir deste instante Vamos lá Eu queria tomar o rei do músculo Mas agora Quem está aqui com o rei do músculo É o Jiren Então vai estar difícil Para estar pegando ele Mas Para a gente jogar ele para fora Vamos fazer galera Antes que ele veja Olha 50 Será que eu já consigo jogar ele para fora Desse tamanho? Vamos ver Olha Eita Ele me deu já o rei do músculo Ia dar um golpe da morte nele E ele ia Vai ter que ser rápido Senão ele vai vir com tudo Olha lá Já vem Peguei mega poder Vamos Pega força Eita Aqui é bom que eu pego durabilidade galera Aqui é melhor Vai Um segundo Beleza Um segundo Vai Vamos pegar aí E a gente já vai para a próxima contenda de novo Beleza Vou mandar eles entrarem para a próxima contenda Pronto Já mandei para eles Ih Já tem 6 segundos só Não vai dar tempo nem pegar nada de durabilidade Nem de força Mas beleza Vamos todo mundo Ver se o Brian entra também E agora o Naruto está aqui né galera Vai Vamos lá Contenda Ô Jair fala Quem é aquele lá O Naruto Será que ele entrou? Ó Entrou nós dois Vamos lá Cadê o Naruto? O Naruto vai ficar Será? Não entrou Vou pegar rápido aqui Força e durabilidade Vai O máximo que eu puder E a gente já tem aqui 2 bilhões galera 2 bilhões de força e bastante durabilidade Certo? 2 bilhões Não tem não Não tem durabilidade ainda 2 bilhões ainda não Era para eu ter pegado Mas eu estou vacilando bastante Mas beleza Vem Cadê ele? Juninho 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 Um soco Nossa quase galera Quase ele morreu com um soco Olha lá Está fugindo Caiu Caiu morreu Se caiu Morreu Tome Não morreu ainda Nossa Juninho está só correndo Vem Jiren Eu quero você Vem Jiren Você que é o mais fortão Você e o Naruto Vem Ih mataram o Juninho Vem nós dois Daqui a pouco galera Vou pegar muita durabilidade Eita vou morrer Não Ai não Ainda não topalho Para o Jiren galera Mas vocês sabem que o Goku Blue É muito poderoso Ele ganha para o Jiren No instinto No modo instinto Eu podia estar fazendo Ficando poderoso Pegando o modo instinto Mas Mas vamos ficar aqui O modo é Goku Blue Não tem jeito Tome Vem X1 filhote Vem X1 Eita o Naruto está muito forte Está muito fortão galera Não Esse aí galera É o Naruto Quem não viu o vídeo Jogando com ele A gente fez aí um vídeo Muito top E o vídeo que eu gravei com ele Galera Foi o Naruto O Naruto Sombrio Versus Luffy Foi um vídeo incrível Para quem não viu Beleza Eita corre Tem que pegar a durabilidade Vai durabilidade Vai durabilidade Eu tenho que pegar a imortalidade Porque a galera está muito forte É sério Vai você vai cair aí Você vai morrer Vai pega a durabilidade Eu pego muita durabilidade Para o soco galera Nossa Está vendo Estou apenhando bastante aí Mas a gente vai vencer galera Quem acha que eu vou vencer galera aí Ainda nesse vídeo Deixa muito like O que é que eu vou fazer Eu vou pegar um pouco de durabilidade aqui Escondido dos caras A gente vai usar essa estratégia aqui Será que a galera vai entrar contenda Porém eu estou fraco galera Não vou entrar Por enquanto eu não vou entrar contenda Vai ó Aqui eu estou ganhando 7.51 milhões aí De durabilidade por clique Então Tomara que a galera entrou Se a galera entrou no rei do músculo Lá Na contenda galera Eles não vão estar aqui ó Então o Goku está aqui ó Vou ter que pegar a durabilidade Escondido dele ó Que aí se eles tivessem entrado Não entraram Corre, corre Vai e pega a durabilidade Isso Boa Pega a durabilidade Galera Eu vou fazer Era porque não dá para vocês ver Tome Vem tranquilo todo mundo Eita Pega o rei do músculo Isso Era isso que eu queria Vai ligeiro Cadê a letra E Isso Vai vai Boa garoto Isso aí galera Assim agora eu vou pegar bastante força Tomara que o Naruto não consiga me matar Vamos Corre Eu tenho que pegar força galera Eu quero me tornar mais forte aqui Nesse servidor E o coitado do RIP Eu vou ter que mandar um patch para ele depois Eu quero deixar ele forte também Porque ele está fraco Porque aí quem sabe no próximo vídeo Se ele estiver ainda Porque eu acho que já está acabando o tempo Aqui dele no servidor Porque eu tenho que estar tirando Eu tenho que estar deixando os dois dias Entregando o patch bugado Vencer os dois dias Eu tenho que estar tirando Tá Porque Tipo Para entrar mais pessoas Aí Tipo o Naruto E o O Jome Eu estou deixando uns dias a mais Porque ele está ajudando aí Eu vou fazer esses vídeos incríveis para vocês Então Deixa o like Quem puder seguir eles também Não Sai Não velho Como é que você faz esse negócio desse comigo Estava pegando bastante força Nossa Ele está muito forte Sério O Naruto está muito forte E a gente vai ter que pegar muita força também E muita durabilidade O RIP Coitado Está só morrendo aqui Tome nas costas Tome Já foi Matei também Nossa velho Vamos mandar um patch bugado para ele Vai galera Vamos mandar um patch bugado para ele Vai Vou ajudar ele aí Vamos ajudar ele Vai Aceita aí Pega um patch bugado Para você ver se você consegue ficar forte Porque Você só está morrendo Está igual eu Está morrendo Vamos Pronto Vou diminuir um pouco minha A minha força O que é que eu consigo aqui Pera aí Eu não vou com tenda Acho que é isso Agora a gente vai pegar um pouco de força aqui E a gente vai bater o X1 com a galera já já Beleza Bora lá E lá vem o Naruto Ou não Ali é o Aqui é o coisa né galera Pera aí Aqui é o Jiren Vai Vem Jiren Você está achando que vai ficar forte também Vem tranquilo Vem tranquilo Vem O X1 aqui Rapaz Eu estou pegando muita durabilidade Mas mesmo assim Estou morrendo Mas olha isso Ele galera Estou tirando muito dano dele já Está vendo Mais um pouquinho Que eu consiga farmar E vou estar muito poderoso Daqui a pouco E quem está aqui é o Naruto ainda Mas o Naruto Ele não tem patch bugado Então ele vai demorar muito Ficar forte E a gente vai pegar durabilidade Beleza Então Eu tenho pegado o rei do músculo Não Como é que eu perdi o rei do músculo assim Aí peguei de novo Vai Boa garoto Boa Vai Agora eu consigo galera Agora sim Vou pegar aí mais de 3 bilhões de força Pronto galera Já estou com 4 bilhões aí de força Vamos aqui começar a bater o X1 de novo Vamos Vamos bater o X1 aqui Vem Naruto Dura que eu não peguei muita durabilidade né Então vamos ver lá O Juninho né No caso Mandei o patch para ele Com certeza Eita eu não peguei durabilidade ainda velho Tem que pegar muita durabilidade É sério galera Muita Eu peguei 4 bilhões de força Já estou chegando aqui Em terceiro lugar Dos mais fortes É isso mesmo E ainda Eu estou aproveitando que eu estou com O rei do músculo né Eita o Juninho vai cair aqui ó Caiu Eita Tem que pegar durabilidade Não tem jeito Vai Vai Pega durabilidade Vai durabilidade Só tem força velho Só tem força Tome Nossa Estou quase morrendo Não Eu não queria perder o rei do músculo Mas está bom Eu tenho 4 bilhões de força E o vídeo está muito insano aí galera Vocês estão vendo que está muito bom E a gente vai pegar mais um pouco Durabilidade ainda Deixa eu ver quanta durabilidade já tem ó 1.71 Está vendo Eu estou com pouca durabilidade Eu tenho que pegar vários e vários Bilhões aí de durabilidade E Deixa eu ver o Juninho Coitado Vai ter que pegar durabilidade também ó Vai Juninho Pega durabilidade aí Porque senão você está morrendo Vem não ó Não vem não Senão você morre Está vendo aí Eu matei ele galera Chegou perto Deu Galera ó A conta Patrício Drummond ali Ela tem mais de não sei quantos trilhões Eu acho 12 ou é 13 Eu acho que tem mais Bem mais trilhões de durabilidade ó Vamos pegar aqui ó Já já a gente termina de bater o X1 aqui Com o Jiren tá galera Deixa eu só pegar um pouco de durabilidade rapidinho Eita E a galera está toda aqui ó E quem está aqui também O Naruto aqui ó Deixa eu partir aqui para dentro Deixa eu ver se eu consigo Isso boa Eu vou ficar aqui galera ó Que eu quero pegar o rei do músculo Tá ó Vamos ver se eu consigo pegar aqui Durabilidade suficiente para vencer Para vencer esses caras ó Vem Vem tranquilo vem Aqui é X1 filho Vem Tome 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 Eita Corre e pega durabilidade Deixa os caras brigando lá ó Tome 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 Ó a vida amarelo Amarelo a vida de um já ó Amarelo Nossa Não Me mataram de novo galera Estou sendo humilhado Galera eu sei que esse vídeo está ficando muito grande Mas a gente tem que vencer tá A gente Eita Tome meu suco sem querer galera Acabou meu suco O suco dos deuses Acabou acabando aí por causa do Autoclick galera Estava ligado o autoclick E acabou Pegando aí Então tome nas costelas Olha isso galera Olha o tanto de durabilidade Que eu estou tirando de vida Eu já consigo ganhar para o Jiren então É isso mesmo galera Ele correu ó Eu consigo ganhar para ele no X1 É sério Estou tirando muito dano dele Tome Tome Pega durabilidade aí Senão você vai acabar morrendo Nossa Nem acredito que eu consigo ganhar galera Vou ligar o autoclick aqui ó Liguei o autoclick Olha tá vendo ó Tá vendo que eu estou tirando muita vida do Do Jiren Sério Eu consigo matar ele tranquilo Se eu for para Olha lá tá vendo ó Matei o Jiren Só que agora O nosso patamar é outro galera Eu quero também matar O Naruto aí Derrotar o Naruto aí Tá Então por isso que eu estou pegando bastante durabilidade ó Vai Vamos pegar um pouquinho E eu acho que eu já peguei um pouquinho de durabilidade galera Vou tentar tomar aqui ó Isso aqui galera Coitado ó Olha isso ó Nossa minha vida amarelou Quem foi que me bateu assim Nossa galera O Jiren me deu dois socos Aí minha vida amarelou mesmo Pegando muita durabilidade Ah tá Não estou ganhando muita durabilidade Porque os pets que eu estava Que eu tinha Eu emprestei os pets né galera Eu emprestei um para o Juninho ali Então eu estou com pouca durabilidade Pegando pouca durabilidade Mas mesmo assim Eu vou mostrar para vocês Quanto a gente tem aqui De durabilidade É 2.54 bilhões aí Então eu acho que O único que tem destino de durabilidade Deve ser o Juninho Mas a gente vai pegar aqui Vamos pegar mais E eu quero pegar força também Beleza Vamos lá Galera eu vou fazer o seguinte Eu vou trollar os caras Você vê que minha conta Patrício Drummond Está ali com 3 trilhões de força Eu vou deixar a câmera assim Que é para vocês verem Eu vou entrar aqui Pelo emulador Como minha conta está aqui Eu vou entrar pelo emulador E vou entrar com minha conta Patrício Drummond Lá dentro do Rei do Músculo É isso mesmo que eu vou fazer Que vocês estão vendo Vou tentar jogar aqui Espera aí Vou entrar aqui agora Está vendo Olha minha conta Drummond Vocês estão vendo aqui Vou aparecer aqui Meio que perto de mim Olha isso Vou trollar galera Olha isso Olha o Naruto Um soco Quer ver se acertar Já era galera Cadê ele está correndo Vem X1 Vem X1 com o Patrício Drummond Galera tem um Olha lá um soco galera Um soco Acabei matando O Naruto Olha lá o Jiren Vou pegar o Jiren agora Olha o Jiren galera Vem Jiren Vem Tome Olha aí Correu o Jiren O Jiren está correndo Dá para vocês verem aí galera A força Olha me tornei O rei do músculo Ah não Me tornei É isso Me tornei lá Na outra conta Então eu vou deixar essa conta aqui Para tipo Enrabar a galera Para me pegar o rei do músculo Então eu peguei aqui O rei do músculo Vocês viram aí galera Enrabei os caras tudo Aí o que eu vou fazer Agora eu vou pegar Um pouco de força Que a gente tem que pegar Aqui já Eu quero entrar em primeiro O segundo lugar No caso E olha isso Que top Galera Botei a galera Para correr E eu estou parado lá Está vendo A galera vai querer me bater Estão me batendo Mas ele não mata A única coisa que ele pode fazer Com a minha outra conta É jogar na água Nem mata Nem mexe Minha vida Nem mexe Porque não tem como Mostrar para vocês Ali ó Mas ele nem mexe Então já entrei Entrei em terceiro lugar No ranking Dos mais fortes Compete bugado Beleza Incrível demais galera Vai deixando o like Olha lá ó O Girei está zangado Só um soco ali galera Eu matou ele Olha o tamanho do meu braço lá Olha o tamanho Daquele carinha ali De 3 trilhões de força Galera Tipo Eu fiquei devendo para vocês aí Fazer um vídeo aí Desafiando os gringos Tá Depois eu posso estar fazendo aí Com a conta Patrício Drummond Porque os gringos É muito forte Então Eu vou estar fazendo o vídeo aí Futuramente Então deixa muito like Comenta o que vocês querem Beleza Então eu quero Vou me tornar mais forte já Do que o Naruto É Naruto BR ali Beleza Então a gente vai pegar Mais de 5 bilhões De força Pegando mais de 5 bilhões Aí a gente vai começar A bater um X1 insano Do jeito que é para fazer Tá Beleza X1 contra o Girei aí Que está ali Tentando pegar Olha lá Vai tentar me matar Ele não vai Ou não Precisa querer me matar Ele está farmando ali Então Vamos entrar agora Em segundo Ou em segundo lugar É isso mesmo Primeiro né Porque a outra conta Não está valendo E a galera está batendo lá Galera Não mexe de jeito nenhum Vamos lá Entrar agora Em primeiro Ou em segundo Vamos Entrei aí Em segundo lugar Do mais forte Beleza Então a gente agora Vai bater X1 insano agora Vem Vamos ver aqui Olha a durabilidade Eu acho que não Olha isso Estou tirando muito dano agora galera Olha isso X1 Vem todo mundo Todo mundo X1 insano Agora sim galera Está pau a pau Está vendo Minha vida ainda está Ita Estou com pouca durabilidade ainda Mas está pau a pau aí Como vocês podem ver Mais um pouquinho de durabilidade Que eu pegar Vai estar insano Olha isso A vida dele está ficando amarelo Já amarelinha Está vendo Mas eu pegar mais um pouco de durabilidade Cadê o Jiren O Jiren está ali Nossa Vídeo insano galera Não Quase Levanta Senão você vai morrer Levanta Vai Isso garoto Vai Sobe na pedra Você vai morrer Não Galera Tipo é porque estão dois Então a gente está batendo X1 aqui com dois E antes de terminar esse vídeo A gente vai entrar em contenda também Beleza Combinado E a gente já tem muita durabilidade 3.23 bilhões De durabilidade E 5.28 bilhões De força Tome Jiren Olha o Jiren aqui galera Eu derroto ele tranquilo Tranquilo eu consigo derrotar ele Está vendo Olha isso A vida dele é amarela A minha está verde Está vendo Tranquilo X1 Só eu e ele Cadê ele Cadê ele Olha isso Só eu e ele Cadê ele Vem 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 Jiren Vem Só nós dois Não Sai É o Jiren Olha galera O outro então Está vendo Tirou a metade da minha vida Com alguns cliques de soco Mas sabe o que eu vou fazer de novo Fica olhando aí Fica olhando aí galera O que eu vou fazer de novo Olha isso Tome Matei o Naruto Matei o Naruto Com a outra conta galera Trolagem Olha o tamanho Galera é muita força Deixa eu só dar uma olhada certinho Quanto que tem De força Nessa conta toda Ela tem 19 trilhões De durabilidade galera 19 trilhões E como vocês podem ver Tem 3 trilhões de força Vem Jiren Só nós dois O X1 é nós dois Vai É nós dois X1 Oxê Como me mataram aí galera Eu estava com pouca vida Como foi Não entendi galera Ah o cara está pedindo pet bugado ali Vou mandar pet bugado para ele Deixa eu só pegar mais um pouco Ah mas tomei o verdinho O verdinho não preciso né Quem é esse Cadê ele galera É esse aqui né Esse aqui eu não dei pet bugado para ele Vamos entregar pet bugado para ele aqui ó De 3 trilhões de força Esse aqui eu não estou usando tá galera Então tipo Eu já peguei a força que eu queria Já me tornei mais forte aí E vem lá Jiren Agora vai Tem que ser nós dois Para nós finalizar aqui O vídeo Porque o X1 aqui é nós dois Tá vendo ó Vem Tá vendo ó Sua vida fica amarela A minha está verde Então se for nós dois A gente ganha Ó esse aqui já foi Deixa os dois brigando Mais o outro lá Deixa os dois brigando lá galera Vem Jiren Nós dois vem Vem Não fique correndo não Tem que bater o X1 Vem Eita o Naruto Tá vindo de novo Olha Não sai Naruto A briga é eu e Jiren Vai Vem Jiren Vem Jiren O X1 é de nós dois filho Vem Jiren Vem Tome Mais um pouquinho Mais um pouco Minha vida também está quase indo embora Vem Vem E olha quando eu liguei o autoclique hein Vem 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 Tome Consegui Consegui galera Batei a meta E olha eu bombadão aí galera E eu vou fazer mais uma trollagem com a galerinha Porque é que eu vou estar entrando aqui com a conta Ou entrando com a conta não Vou estar batendo o X1 aqui ó Matei eu Eita vai voltar a câmera né Eu acabei me matando aí galera Eita eu mesmo me matei eu É brincadeira Deixa eu voltar com a câmera ali ó Vou encostar lá E vou mostrar pra vocês ali Matando todo mundo ó Todo mundo vai estar perto né Ó Então vou estar aqui com a câmera aqui E vocês veem Olha lá Olha lá o Naruto batendo o X1 ó Agora ó Ó Ó Assista aí galera Ó um soco ó Ó matando Jiren ó Matando Jiren com soco Ó Vou matar os dois ó Com soco Nossa Matei todo mundo galera O vídeo ficou talve demais Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Salve pra geral Salve pro Naruto Ômega Salve pro Brian aí Vou estar mandando um pet bugado pro Brian Vou ver se ele vai aceitar aqui galera Porque ele merece né Mandar os pets pra mim aí E eu vou mandar aqui Oxente Sutiã não é o nome dele né Brian galera Brian E aqui tá Sutiã ó Mas eu vou mandar aqui ó Mas o Brian Dá pra ver aqui Então eu vou mandar um pet bugado pra ele Pro agradecimento aí Dos pets que ele mandou pra mim Dourado né Beleza Então eu mandei o pet pra ele Deixa eu ver qual outro que é mais fraco Mandei pra esse Mandei pra esse Mandei pro Brian O Naruto e o Ômega Já tem no caso o pet bugado Então pra eles não precisa Tá mandando Beleza Então salve pra geral aí Eu vou fazer a dancinha aqui Que é pra eles verem que eu tô finalizando o vídeo Beleza Então galera Quem gostou desse vídeo Deixa muito like aí Salve pra geral Todo mundo aqui Todo mundo Salve pra todo mundo E quem quer participar dos vídeos galera É só deixar o link do Roblox Vocês podem estar ganhando o sorteio Participar do vídeo E vocês também Quem puder ativar o Seja Membro Quem não conseguir ganhar o sorteio Vocês também podem estar gravando comigo Beleza Então o vídeo foi esse galera É nóis Tamo junto Valeu Fui